Boa tarde, sei lá, boa noite já, né? Hoje é mais uma quarta-feira, a gente aqui começando mais um Comunidade em Ação. Lamentando mais uma vez ainda a ausência do Guto, porque o cara está gostando das férias. Ele está lá numa boa e eu acho que mais aqui, na próxima semana, talvez ele já esteja de volta. Não vou garantir nada para vocês, mas, Guto, estamos esperando você de volta aí. Bom, na sequência dos nossos assuntos aqui, dos nossos convidados, hoje eu vou abordar um assunto, porque diferente do que a gente tem feito, que era a banda, uma porção de outros assuntos, a gente vai hoje entrevistar um amigo meu, que a gente se encontra sempre em Interlagos, fotografando corrida de moto, mas ele tem um trabalho de fotojornalismo, de rua, assim, de conflitos, de entreveiros, que, só para vocês terem uma ideia, antes de eu apresentar, o Rodrigo Zain, eu vou pedir para você botar no ar para a gente o que aconteceu com ele ontem. E com ele no Lago da Batata, esse é o Rodrigo Zain. Rodrigo Zain, por favor, se apresente. Olá, tudo bem? Sou o Rodrigo Zain, fotojornalista, amigo do Jota, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre fotografia, vai ser um papo legal. Rodrigo Zain, como é que começou a história da fotografia na sua vida? Poxa, começou desde pequenininho, meus primos comprando revista de skate, comprando a revista Fluir, e depois que eles viam a revista, eles cansavam dela, eles davam a revista para mim, e eu sempre pegava aquelas fotos e ia colando no meu quarto, fazia um muralzão enorme, assim, de fotos. Você deve ter colado foto minha, porque eu trabalhei na revista Fluir. Possivelmente, possivelmente eu devo ter algumas fotos suas lá. E depois que eu completei o colegial, eu falei, eu quero fazer fotografia. E aí eu fui direto para lá, com 17 anos, eu fiz o meu primeiro curso de fotografia, e estou aí até hoje. Esse desenvolvimento, você frequentou outros cursos, ou foi uma coisa mais autodidata? Não, não, fiz bastante curso no Sesc também, uns cursos alternativos, participei de fotoclube, de saída fotográfica, foi um desenrolar bem amplo, assim. Bom, para começar a falar do fotojornalismo que ele faz de rua, dos conflitos e tudo mais, como é que foi essa história de ontem, Carla? Poxa, então, ontem estava rolando uma manifestação em prol dos professores, né, no dia dos professores, e o pessoal, eles iam seguir em direção ao Palácio dos Bandeirantes. Só que no meio da Marginal Pinheiros, teve esse conflito entre polícia e manifestante, que aí foi bomba para todo lado, foi... E aí veio o Molotov para cima de mim. Você já encarou, assim, um policial de cara a cara? Já. Como é que foi a reação? É, não foi... Não foi muito... Anátona, amigável. Anátona, amigável, digamos assim, é bem complicado. Bom, vamos começar a fazer o seguinte, a gente vai começar a mostrar aqui uma série de fotos do Rodrigo, e ele vai comentar com a gente, uma a uma, como é que aconteceu, qual é a história de cada foto, ok? Pode botar, isso, a gente vai começar com o Moto Velocidade, porque, na verdade, eu conheci o Rodrigo lá em Interlagos, que a gente faz junto esse papo de Moto Velocidade. É uma emoção também muito grande, não é não? A fotografia de Moto Velocidade é uma coisa... é de outro mundo. Eu diria que é um balé, um balé de máquinas... É uma coisa muito mais estética do que técnica, não é não? Exatamente, é muito mais estética. Você compor, assim, com a pista, né? Com a pista, compor com a paisagem, compor o próprio movimento da moto, aí a gente já entra no conflito. Isso, essa fotografia foi feita ontem. Ontem? É. Depois que você escapou ou antes do... Depois que eu escapei. Esse daí é um outro Molotov sendo lançado. Aí a gente estava encurralado dentro de uma loja. Na Tock Stock lá? Tock Stock. Olha o encontro com o policial. Esse foi um encontro, assim, cara a cara. Você de câmera e ele de tchuginho. Com uma doze na mão. Nesse momento, como é que rola a tensão entre vocês lá? Então, é... Varia muito, Jota, porque... Ora, eles pedem que você esteja lá. Sei. Mas... Na hora que é pra registrar uma ação a favor deles... Exatamente. Eles querem você. Eles pedem que você esteja lá. Agora, quando eles estão agindo com truculência, batendo em geral, eles... Acaba sobrando pra você também. Sim. Eu já apanhei bastante por isso. Já apanhou bastante. Isso que eu queria também saber. Como é que é essa hora de você tomar porrada? De você... O seu equipamento sofre? Sofre. No 7 de setembro, eu apanhei. Apanhei bastante. Quebraram o meu equipamento. Não. E você não tem o que fazer, porque eles são autoridades. E o policial que me bateu no 7 de setembro era da corrigidoria. Então, eu ia reclamar pra quem? Pra quem? Pra ele mesmo, né? Exatamente. Agora, tudo isso que acontece, todo esse entrevido, toda essa, às vezes, essa desvantagem que você leva, vale a pena? Então, esse... É uma pergunta que muitas pessoas estão me fazendo pra mim. Se vale a pena eu correr esse risco todo por uma fotografia. Eu acho que vale, porque... Pô, eu amo fazer isso. Eu também, como fotógrafo, além de apresentador aqui, eu sou fotógrafo na vida real também. E eu também penso dessa mesma forma, cara. Eu acho que o risco que você corre pra fazer uma foto, vale a foto que você consegue fazer. É, eu acho que tudo é válido. Agora, nessa hora do conflito na rua, como é que você vai preparado? Você vai com equipamento de segurança? Sim, sim. Porque não era muito normal o pessoal ir com equipamento. Hoje já é mais... Eu já tenho visto muito mais gente equipada com máscara, com capacete. Você também usa? Também. Digamos que é um kit de sobrevivência do fotógrafo pra proteger a integridade dele. Tiveram casos aí de fotógrafos, colegas meus, um que perdeu a visão. Uma repórter da Folha também foi atingida por uma bala de borracha no olho. Então, é uma questão de segurança mesmo, né? Proteger do gás, de pedrada, de bala de borracha. A gente sempre usa um capacete e uma máscara contra o gás. É esse material que tá aqui? É, esse equipamento. Dá uma mostrada pro pessoal. Essa aqui é a minha máscara, que fica assim, né? Que é a máscara contra o gás. Contra o gás. E o capacete pra evitar as cacetadas, né? É, eu já levei muita cacetada nesse capacete aqui. Imagina. Isso é um capacete normal de skate, né? É, é um capacete de skate. E como é que você reage na hora que você vê, por exemplo, que aquele pelotão vem chegando pra cima das pessoas? Então, é... É medo, é ansiedade, é vontade de registrar? É, rola de tudo um pouco. Tudo junto. Mas sempre querendo registrar, mesmo com medo, tentando registrar. Eu acho até que o medo te vir, até possibilita umas tomadas mais interessantes, não é não? Ora sim, ora não. Fotojornalistas, os mais jovens, assim, parece que eles acham que são imortais, né? Imagina. Eles vão pra cima e a gente corre um risco enorme com isso. Ontem foi prova. Eu só tive noção do que aconteceu depois que eu vi a cena, entendeu? Foi perigoso. Foi, foi. Foi perigoso. Foi perigoso. Alguma referência na sua cabeça de fotojornalistas que tenham registrado, assim, cenas de guerra ou alguma coisa? Sim, sim. Que te inspiram nesse movimento? Tem, tem. Minha primeira referência é o Capa, né? O Robert Capa. É, a primeira referência de todo mundo que faz esse tipo de coisa. E aqui também eu tenho referências nacionais, né? Tem um amigo meu que tá agora em Altamira, fazendo a usina de Belo Monte, que é o Anderson Barbosa. Que ele faz um trabalho incrível. Tem o Juca Varela. Juca Varela. Grande Juca. Juca Varela. Também tem o Yuri Kozirev, que é um fotógrafo russo. Então, e assim, eu digo que na fotografia eu aprendo com todo mundo. Desde com você que tem 30 anos de experiência, até com um rapaz que tem 30 horas de experiência. Então, a referência é de um modo geral, assim. Agora, o envolvimento do Rodrigo com a fotografia de rua, realmente, o fotojornalismo, assim, muito ativo, vai além de uma simples pretensão. Ele tem hoje um projeto chamado... Rua. Rua. Rua Fotocoletivo. Esse projeto é exatamente o quê? Então, o rua, a sigla rua significa Registro Urbano Autoral. É a junção de eu e mais quatro amigos, que sempre estavam nessas manifestações. E a gente, de uma certa maneira, a gente quer mostrar um outro lado da manifestação. Não só o quebra-pau, sabe, polícia atirando, mas a poesia que tem atrás disso. A gente sempre busca um outro lado com esse projeto do rua. Vamos botar mais algumas fotos do Rodrigo aí no ar, pra gente poder comentar alguma coisa. Essa daí foi no 7 de setembro. Essa foi no 7 de setembro, no dia que você apanhou? É. Aí o rapaz está segurando a boina de um policial da Força Tática. Sim. Aonde foi isso? Isso daí foi no centro, foi ali atrás da céu, não me lembro o nome, da rua. Aqui também foi na céu, foi um rapaz que foi atropelado por um carro, no meio da manifestação, o carro passou e... E aí vocês podem ver que não é só a violência da manifestação que o Rodrigo retrata. Ele também tem uma sensibilidade muito grande pra retratar umas cenas que são comoventes. No meio de toda aquela agitação tem uma cena que é consequência da violência. Não é só a violência gratuita. Eu acho essa sensibilidade do trabalho dele muito essencial, assim. Faça uma outra foto. É. Aí foram os GCMs, quando eles estavam encurralados ali na base deles, os manifestantes descendo. Porque é uma outra faceta do conflito, né? Sim, sim. Os GCMs, os GCMs encurralados, não encurralando as pessoas. Exatamente. Existem sempre os dois lados dados. E aí eles, os três sacaram a arma e ali podia acontecer qualquer coisa. Aí eu imprevisível. É. Olha que cena. É. Isso foi na... Na 23. Na 23 de maio? Essa é uma das cenas, assim, bem emblemáticas hoje do que tá acontecendo. Porque os mascarados é que tão dominando a parada, as manifestações. E eles mesmos, às vezes, declaram que não sabem nem porque tão brigando, né? É. É uma parada meio... É complicado isso aí. É inexplicável ainda. Aí ele dentro de um carro... Olha o cara dando um... Ali é um... Era uma vã da Record, né? Da Rede Record. Ah, daquela vez a vã da Record, lá na 3 da Prefeitura. Não, essa não. Essa daí também foi na 23 de maio. Também foi na 23. De todo esse trabalho, assim, uma pergunta agora bem pessoal, né? Qual é o trabalho que você mais gosta de fazer na fotografia? Ah, é o fotojornalismo. Esse trabalho, esse tipo de trabalho... É a fotografia de rua. De estar no meio da agitação e registrando a vida da cidade em todos os seus momentos, sejam eles de paz ou de tensão. Exato. É a fotografia de rua. Você faz alguma coisa também de estúdio? Trabalha? Bem pouco, Jó. Bem pouco? Bem pouco, é. Não é a sua... Não, não é. Maiora de interesse? Não. Tem uma mensagem chegando aqui. Reinaldo Arrigue. Mandando um grande abraço para você também. Reinaldo Arrigue, obrigado pela audiência. Você é sempre bem-vindo aí, tá? Qual é uma outra referência, além do capa, uma outra referência que você tem no seu trabalho de fotografia, assim, do cotidiano da cidade? Talvez não seja só do conflito, mas do dia a dia da cidade, de personagem, de alguma coisa. Tem um fotógrafo que é um retratista, que é o Bruce Gilden. Muito legal. Eu me espelho muito no trabalho dele. Sim. Que é... Ele busca... Putz, cara. Ele vai atrás de pessoas esquisitas, né? Eu me considero esquisito e eu gosto de pessoas esquisitas também. Sim. Então, o trabalho dele... E ele retrata muito bem o dia a dia de Nova York, assim, eu gosto bastante do trabalho dele. Ó, uma pergunta muito interessante. Ronaldo, você tocou num ponto muito interessante agora. Rodrigo, como é que você faz para regular o seu equipamento na hora do conflito? Você já deixa um preset ajustado ou tem tempo de ajustar na hora? É tudo manual. É tudo manual, né? Nada de automático. Vai tudo na hora. E é aquela da sua sensibilidade, né? Do momento. Se for uma... Puxa, é difícil. É difícil. Uma bomba estourando... Estoura na força. Estoura. Entendeu? Você tem que... Eu procuro sempre mostrar o que está acontecendo de fato. E é regulagem manual. Mas qual é o seu preset básico? A partir dali você vai fazer as variações. Então, Jota, porque... Não tem, né? Não tem, porque a manifestação começa de dia. Então eu estou usando uma abertura e uma velocidade e um ISO diferente. E um ISO diferente. E aí ela acaba à noite. Então eu vou... E conforme você vai andando por certas ruas, uma rua é mais iluminada que a outra. Então... E na hora do conflito, o que é que te chama mais a atenção? O... A movimentação ou um fato isolado de um cara já estar sendo agredido de repente? Então, eu procuro sempre fazer os dois lados, né? Fazer o policial e fazer os manifestantes. Só que tem um momento que essas duas forças se colidem. Se colidem. Então, tem de tudo um pouco. Sempre vai ter um policial isolado prendendo um rapaz ali. Um manifestante jogando pedra ou jogando qualquer outra coisa num policial. E eles entrando em conflito em massa, assim. Nessa hora do conflito, sangue na foto é importante? Ah... É uma pergunta... Eu também não saberia responder ainda essa pergunta. Mas estou fazendo porque o Rodrigo está envolvido nesse processo de registrar esses acontecimentos assim, todo dia quase. Eu não diria que o sangue é importante, porque o sangue é consequência de uma violência. Uma violência. Então, antes do sangue, rolou uma violência. Então, funciona como uma denúncia da violência. Exatamente. Perfeito. Agora, como é o seu deslocamento no meio desse conflito todo? Você fica circulando o tempo todo? É. A gente tem que ser o mais discreto possível, né? A gente tenta se camuflar no meio da manifestação. Certamente que, por frequentar muitas manifestações, a gente vira figurinha marcada. Tanto para policial quanto para manifestante. Então... Então, você tem que ir sempre com uma roupa diferente. Sem se caracterizar muito. Ó, uma dica agora para os fotógrafos. Grande-angular ou tele? Grande-angular. 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 A tele facilita o seu trabalho de alguma forma, mas a grande-angular te mostra um ambiente inteiro. Além de mostrar uma coisa mais inteira, eu prefiro a grande-angular para tentar passar a sensação do momento, de sentir, de ser uma foto forte e falar, nossa, é real. E isso é uma influência direta do Kappa, porque ele é o cara da grande-angular no meio do conflito, não da tele distante do conflito. Essa era a linguagem do Kappa, né? Muito bem aprendida por você, velho. Eu acho que é preciso ter coragem para fazer esse tipo de coisa, porque até um dado histórico aqui, uma coisa biográfica. O Kappa morreu fazendo a cobertura da guerra da Indochina, porque ele pisou numa mina terrestre. E não largou a canela na mão. Sempre clicando, né? Voltando a falar de fotografia. Fora desse mundo dos conflitos e tudo mais, o que mais te interessa? Além da moto-velocidade, eu sei, porque a gente está lá sempre. Mais algum outro assunto te interessa nesse nível? O universo da fotografia? Culinária, por exemplo. Eu acho interessante. Nunca fotografei, mas eu acho lindo e é um trabalho difícil de fazer, né? Estudo de luz, tudo mais. Mas eu gosto bastante também de fotografia de natureza. Perfeito. As fotos da National Geographic, do Discovery. Você fala, poxa, o cara ficou de tocaia esperando o leão morder, pegar a greba. Quantas horas ele ficou ali, né? Eles ficam seis meses acompanhando o mesmo grupo de leões. Exatamente. Alguma mensagem aí para o pessoal que está começando com fotografia e que se interessa para o fotojornalismo, qual é o caminho que eles devem seguir? O caminho é fotografar sempre, fazer o que você gosta e tem que ter amor, cara, porque o fotojornalismo é muito complicado. Porque você... Fotojornalismo, você espera receber uma pauta ou você faz a sua pauta? Geralmente eu faço a minha pauta. Esse é o caminho do fotojornalismo, não é? É. É interessante, é bom você receber uma pauta, mas você... É cômodo, né? É, mas você buscar a sua pauta, você fazer o trabalho do seu jeito, para mim é muito melhor. Você tem a liberdade, né, de praticar o seu olhar e depois de praticar a sua edição das fotos. Sim, sim. Tem mais alguma foto que a gente possa mostrar aí agora? Essa daí é na prefeitura, né, no dia que São Paulo parou. Olha que foto linda, cara. As cores das fotos que você realmente... Essa coisa da silhueta no contra-luz, é muito legal. Isso daí foi numa das últimas manifestações também. Mais um molotov. Olha, num efeito de panning, numa foto de... Cara, sabe, desenvolvendo várias técnicas de outros que você... Ah, essa técnica do panning, por exemplo, é uma coisa que você desenvolve lá no modo E aí, de repente, no meio do conflito... Essa foto foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio do dia da... Foi na final da Copa das Confederações. Na Copa das Confederações. Esse dia eu levei um... Muito legal. Um tiro de bala de borracha. Muito legal. Você trouxe aquela foto da... Essa foto é muito emblemática. Assim, digamos... A expressão do moleque não entendendo muito o que está acontecendo ali. Aí era uma reintegração de posse na favela do Morro, na Zaquinache, na Zona Norte. E o menino... A decepção do menino perdendo a moradia dele, a casa dele naquele dia. Enfim, esse trabalho todo seu realmente tem um significado social muito grande. Eu acho que... Você tem consciência disso que você está fazendo, cara? Desse registro todo que você está deixando como legado para a humanidade aí? Acredito que sim. Acredito que sim. Eu espero que faça um bom proveito desse material daqui a alguns anos. Não sei. Eu estou tentando mostrar o que está acontecendo. Eu acho que o ano de 2013, particularmente, já está na história, sabe? Você trouxe nesse material a foto que mais marcou a sua carreira até hoje? A foto que mais marcou a minha carreira? Eu gosto muito da foto do menino com os policiais atrás. Eu, particularmente, como eu já conheço o trabalho dele, acho que você não trouxe aquela foto da língua de fogo? Trouxe. Trouxe, passou. Ah, já passou? Já passou. Põe de novo no ar. Tem uma foto dele com o policial atirando com uma língua de fogo assim, muito grande no fuzil. Isso. Eu acho essa uma das fotos mais marcantes da sua carreira. Uma foto que identifica essa sua atividade de registro dos conflitos. Onde foi essa foto? Essa foto foi na Avenida Paulista. Quando foi? Foi nas manifestações de junho. Foi no dia 11, eu acho. E essa foto teve para você alguma consequência a respeito de alguma faísca que escapou e atirava? Não, não, não. Mas logo em seguida, eu e o Anderson, esse amigo meu que está em Altamira, a gente foi meio que reprimido pelos policiais para a gente sair de perto ali. Não deixaram mais você se ficar perto. Mas pelo menos eu procurava. Isso aí é aquele detalhe que todo fotógrafo gosta de saber. Qual foi a abertura e já sabe como é que você usa onde está fora. Você não vai lembrar, né? Aí foi a abertura. O pessoal gosta muito de ter o... Como é que chama lá? Bom, essas definições. Mas na hora a gente não sabe o que foi usado e a gente não lembra nunca mais o que foi usado. A não ser que você veja o historigrama. Ali você vai lembrar. Mas não dá para saber. Não dá. Não dá. Agora, isso aí realmente causa uma sensação de dever cumprido, não é não? Sim, sim. Nas manifestações de junho, teve uma repressão policial imensa. Pesada. Pesada. Mas eu queria uma foto que mostrasse isso. Foi essa. Eu acho que essa foto realmente representa o ápice da repressão. O cara mandando... Tem a expressão dele também, atirando, é bem forte. Não, é uma expressão de... A coisa é muito ativa, né? Na parte dele também. Então, Ronaldo Rui. Eu acho que essa fotografia aí pode não ter sido a que ele mais gosta nem a melhor. Mas na minha opinião, de editor do programa hoje, tá bom? Eu vou definir como a que mais define, assim, na minha opinião, a carreira que o Rodrigo está desenvolvendo. E registrando todo esse trabalho aí hoje. Você tem mais alguma coisa aí pra falar? Contato com você, quem quiser, trabalho seu. Deixa tudo aí. Eu queria mandar um abraço pra todo o pessoal que fotografa na rua, né? De todos os coletivos do Fotoprotesto, do Selva SP, do Rua. De todos os coletivos, todos os meus amigos, os integrantes do Rua, né? Então, e os contatos do Rua? Então, o Rua, a gente tem uma página no Facebook, que é Rua Foto Coletivo. Todo mundo pode participar? Então, a gente ainda está num processo de seleção de fotógrafos para serem colaboradores do Rua. Mas quem tiver um material legal de manifestação, e não só manifestação, mas um material legal fotográfico, pode entrar em contato com a gente, enviar um material... Que vai ser avaliado. Que com certeza vai ser avaliado. Perfeito. Além, tem um telefone de contato que o pessoal pode... Tem, tem. Eu tenho o meu celular, que é 97266-6347, qualquer coisa. Rodrigo Zahen. Isso aí. A gente vai ficando por aqui hoje. Vamos botar mais umas fotos do Rodrigo aí agora, no ar, para encerrar o programa. Porque na próxima quarta-feira, a gente vai estar de volta. Espero que sem chuva. Hoje, a chuva começou na madrugada, não parou até agora. E não foi um dia aprazível, como dizia o Guto Senatório, quando eu estava por aqui. Volta logo dessas férias, Guto! Está fazendo falta aqui, tá bom? Vamos encerrar com as fotos do Rodrigo. Uma sequenciazinha aí, aleatória agora, para a gente voltar na próxima quarta-feira. Uma boa noite para vocês. E o Rodrigo também se despede. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí. Espero que tenham gostado do trabalho. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri